Olá, a Bruna pergunta aqui, ó. Cela, você realmente é assim 100% do tempo todos os dias? É, eu queria saber se é um personagem ou se é você mesmo, né, Cela? Porque eu só vi você falando assim, né? E eu não sei se é você ou se não é você. Não entendi, gente. Como que não vou ser assim? Bonita? Não, gente, eu só passei corretivo, ó. Não tem muita coisa aqui, não. Brincadeira, brincadeira. Quem é você, Cela? É uma personagem, literalmente. Porque tem muita gente que acredita que... Muita gente acredita. Principalmente no começo, né? Gente, você acredita que é essa pessoa idiota assim? Pelo amor de Deus. Olha que eu... Mas eu já vi muita gente assim, tá? É que tem muita gente meio parecida, entendeu? Tem gente até pior, mas eu já fiz uma pesquisa de campo e muita coisa do que eu uso é de pessoas reais, tá? Então... Entendi. É pesado, mas eu sou... Meu nome, na verdade, é Marcela Eduarda. Então, já começa aí. E... Apesar que Marcela Eduarda é nome de rico, né? Nome duplo, assim, né? Normalmente. Na minha geração, é. Na minha geração, não. Eu não sei porque minha mãe botou. Meu nome é gigante. Nasceu onde? Eu nasci em Carazinho, Rio Grande do Sul. Perto de onde? Perto de Passo Fundo. É uma cidade bem pequena, tem 60 mil habitantes. Assim, relativamente pequeno, né? Perto de São Paulo, né? Que tem 20 milhões, é bem pequeno. Na celular, isso, a infância era como? Brincar na rua ou não tinha isso? Era brincar na rua. Bem brincar na rua. Eu morava com mais 15 pessoas, que era a minha família. Sério? Toda. Tipo, meu vô, minha avó, meus tios. Tem irmãos? Tenho. Tenho um irmão. Na minha história, na personagem, eu tenho dois. Um mais velho e um mais novo. Mas eu só tenho um irmão, tipo, irmãozinho mesmo. Fofíssimo. E, quer dizer, eu tenho o meu pai de sangue, que tem dois filhos, que são gêmeos. Só que eu não tenho muito contato. Meu pai de sangue, tipo, me odeia, gente. Ele nunca ligou pra mim. Então, é uma... Não tenho contato, mas eu tenho três irmãos no total, assim. Olha lá. Cadê? Isso, ali. Cadê, cadê, seu Thiago? Achou aí? Ali, ó. Na setinha. Ah, ele colocou a seta. Bem uma seta. Ah, lá. Cruz alta. Mas é isso. Bem ali no sul, onde eu nasci. Minha cidade natal. Que eu morei até os meus 10 anos. Com os meus avós, com meus tios, com meus primos. Todo mundo. E como que era a sua infância? Foi muito divertida. Muito mesmo. Eu brincava na rua, saía. Eu era tipo um moleque mesmo, assim. E aí, com 10 anos, eu me mudei pra São José, Santa Catarina. Que é do lado de Floripa. Então, tipo assim, eu vivi muito ali. A minha adolescência quase que toda. Dos 10 aos 17. Isso. E com 17 anos, eu me mudei sozinha pra morar em São Paulo. Por quê? Pra trabalhar. É mesmo? Sim. Mas você tinha alguma coisa fixa ou veio na loucura? Na loucura. Eu vou explicar a história. Que é bem diferente, gente. Todo mundo acha que eu realmente sou uma patricinha. E eu vim com 700 reais pra cá, pra trabalhar como modelo. Só que uma agência do Sul falou que eu seria, tipo, hiper famosa. Que eu ia ganhar muito dinheiro. Que os meus pais podiam confiar de olhos fechados. Que mesmo que eles não tivessem dinheiro pra me sustentar, eu ia me virar. Então, com muita fé, com a minha família toda me apoiando, eu vim com 17 anos. Pra morar sozinha com mais 8 modelos. 8 comigo, no caso. E aí, eu pagava 500 reais de aluguel. E aí, em Moema. Tá. Alameda dos Guaramomes. 929. Era a minha primeira casa aqui em São Paulo. É que eu não moro mais. Então, e foi super legal, assim. Foi... Ah, então foi legal. Foi legal no começo, assim. Porque eu acho que, tipo, a minha mãe não deixava fazer nada. Até os 17 anos... Festa de 15 anos, poucas eu ia. Tudo era muito restrito. Com 17, eu fui morar sozinha. Então, foi legal. No primeiro momento, assim. De... De achar que eu tava numa cidade grande. Que eu ia poder me virar. Que eu ia ganhar muito dinheiro. Que eu ia mudar a vida da minha família. Porque foi isso que foi me dito, sabe? Então, eu acreditava. Tipo, eu acreditava que eu ia mudar a vida da minha família. Só que os meses foram passando. É... Eu era muito new face. Então, eu não tinha experiência com foto, nem nada. Então, eu fazia muitos castings. E eu não passava. Então, tudo que tinham falado de que eu ia chegar e ganhar dinheiro. Foi por água abaixo. Só gastava. Só gastava. Não tinha. E eu tinha 200 reais pra passar o mês, né? Porque 500 eu vestei no loguel. Nossa. Então, 200 reais pra passar em São Paulo. Pagar ônibus. Pagar metrô. É... E, tipo, comer. Né? Então, foi bem ralado. E eu não constava pros meus pais. Tipo assim... Gente, então... Eu tô passando dificuldade. Porque eles não tinham de onde tirar também, sabe? Não tinha como eu dizer... Gente, ó... Então... Vocês já dão 500 reais do meu aluguel. Já dão 200 reais pra eu passar o mês. Então, já me mandem mais aí, gente. Passem fome. Sei lá. Então, eu... Não contava muito pros meus pais. E tratar com rejeição, né? Você tomava vários nãos, né? De... Era muito ruim. Porque era muito, não. Era muito, não. E eu me culpava demais. Eu falava... Pai, eu vou desistir. Não tem como. É... Aí eu... Tá. Eu pensei... Eu vou dar jeito. Então, eu olhei nos grupos do Facebook. Até uma dica pras modelos atuais. Eu entrei em... Sei lá. Em centenas de grupos. Que era, tipo... Freelance. Não sei o quê. Não sei o quê. E tudo eu me escrevia. Eu falava... Gente, ó... Estou disponível. Tenho 1,63m de altura. O que tiver pra fazer, eu vou fazer. Então, eu já panfletei muito como... De corretora, assim, sabe? Panfletei. Já fiz muita coisa de... Animadora de festa, sabe? Tipo, entregar brindes. Ou... Ser animadora mesmo. Tipo, ficar dançando, assim. De princesa. De... Com os negócios na cabeça. Enfim, já fiz de tudo. E também já fui modelo de maquiagem. Já fiz workshop. Enfim, tudo que tinha pra fazer, eu fazia. Tudo. Nada eu negava, assim, ó. Ai, vai ganhar 20 reais. Vou, mas eu vou ganhar 20 reais. Então, tá ótimo. E aí, eu fui... Eu ia me virando. Ia falando pro meu pai, tipo... Ai, tá tudo bem. Mas... Olha, nos principais, eu não tô passando, pai. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se eu sou feia. Se eu não sei fazer as coisas direito. Se eles não gostam de mim. E meu pai sempre me motivava. Meu padrasto, né? Que é meu amor na minha vida. Meu fofo. Meu tudo, assim. E ele sempre mandava textão, assim. Filha, a sua hora vai chegar. Não desiste. A sua estrela vai brilhar. Confia em si mesma. Tipo... Não desiste. Não desiste. Não tem problema que tá levando, não. A gente dá um jeito aqui. Vai dar tudo certo. Só não passa dificuldade aí. Meu pai sempre falava. Minha mãe também. E eu falava. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. E aí... É... Também tinha um negócio de que todas as modelos iam estudar em escola pública. E não aguentavam. Tipo, não aguentavam. Porque não podia faltar tanto. E aí tinha os castings. Faltava. Enfim. E aí eu... A minha mãe disse. Não, não vai estudar. Não precisa estudar. Não precisa terminar teu terceirão. Depois faz um supletivo. E vai dar tudo certo. Só que eu sempre fui bem estudiosa. Quando... Quando eu não era modelo, assim. E eu fiquei muito agoniada. Aí... Depois de três meses sem estudar, gente. Eu falei. Gente, não dá. Não dá. Eu era emancipada. Então, eu fui na escola. Eu me matriculei. Falei. Por favor, me dá uma chance. Porque já... Já tinha passado... Bastante tempo. Falei que eu ia me dedicar a horrores. E aí os professores pegaram bem pesado comigo. Eu tive que anotar o caderno inteiro de matemática. Do ano inteiro. Pra conseguir... É... Tipo... Dizer que eu tava querendo esforçar. Me esforçar mesmo. E aí... Aí começou uma coisa na minha vida. Tipo... De eu estudar na escola. É... Em São Paulo. Pública com a minha cara. Porque... Ah, tá. Quando eu cheguei aqui. O estereótipo era muito diferente. Então, o meu estereótipo era de uma pessoa rica. De que tinha dinheiro. De que tinha os pais. A vida feita. Enfim. E aí eu fui estudando nessa escola. E todo mundo via eu comendo merenda. Pra almoçar. Porque eu tinha que economizar. Então, a melhor forma de economizar dinheiro. Era comendo o que eu podia. Tipo, na escola. Já almoçando. Então, dez e meia eu tava almoçando. Na escola. E... Enfim. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Sabe? Tipo... Nossa, as pessoas acham que eu sou rica aqui. Que loucura. É... Aí eu ganhei passe também de estudante. Isso me ajudou demais. Porque quando você estuda na escola pública. Você ganha, né? O passe pra usar, assim... Com ônibus. Com metrô. E eu já sabia super andar. Desde o primeiro dia que eu cheguei em São Paulo. Já fui obrigada, né? Aprender. Não tinha como eu usar Uber. Essas coisas. De onde que eu ia tirar dinheiro. E... Me ajudou muito. Aí essa é a minha história, assim, de... De como eu cheguei em São Paulo, gente. De como eu cheguei em São Paulo. De como eu cheguei em São Paulo. De como eu cheguei em São Paulo.